Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês é como clarear os seus dentes em casa e tipo, é de uma forma muito simples e tipo, é muito fácil de desfazer não é nada demais, nenhum mistério e é isso gente eu tô fazendo esse vídeo pra vocês porque tipo, os meus dentes, depois que eu tiro a parede ele tem que fazer clareamento porque fica um pouquinho amarelado pra clarear os meus dentes aí eu pesquisei bastante e vim gravar pra vocês agora pra você poder clarear seus dentes, vocês vão precisar de somente duas coisas e duas coisas muito fáceis de usar e que a maioria já, não, provavelmente as duas coisas já tem em casa bom, a primeira coisa, vocês vão precisar de bicarbonato de sódio sódio sódio, é sódio ou sódio? bicarbonato de sódio, sódio, acho que é sódio é aí a segunda coisa vocês vão precisar de pasta de dente pode ser limão também mas às vezes você não pode ter limão e tal eu tenho limão aqui mas pasta de dente também funciona eu já vou mostrar com pasta de dente porque é uma coisa que todo mundo tem em casa bom gente é aqui dentro desse potinho que tá o bicarbonato tá e vocês vão pegar uma colher de chá e depois vocês vão pegar a pasta de dente e colocar ó assim aí agora vocês vão misturar e ver se ficou bom tem que colocar mais pasta de dente e aí e aí Tá vendo que tá essa pastinha E é isso que você vai passar no dente Então, gente Ó, vou explicar aqui direto pra vocês Vocês vão pegar essa pastinha e vou passar no dente Com o dedo, porque Pode passar com uma escova Mas é melhor com o dedo, porque a escova Você pode fazer um pouquinho muito mais forte Você pode acabar tirando É... É... Tinta, não Alguma coisa Assim, do dente, assim Que em vez de clarear, vai ficar pior Então, gente, melhor solução É melhor com o dedo Vamos evitar coisas piores, né Na vida Então, vocês vão pegar essa pastinha e vai passar no dedo E deixar somente por dois minutos, gente Não deixa mais de dois minutos Somente dois minutos, tá bom? Gente, aí depois você deixar Dois minutos, assim Aí você vai enxaguar a boca E depois escova o dente normal É... Pelo amor de Deus, não engole Porque isso faz mal pro estômago, tá? Então vamos lá Passar Pelo amor de Deus, não engole 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 Então, gente, ó, é isso E claro que eu não vou fazer muito efeito Assim, agora Que é nesse instante momento Mas aí você vai fazendo isso uma vez por semana Não mais de uma vez E, gente, isso eu sei te falar Mas o limão também funciona super bem Pode ser limão ou pasta de dente Mas Acho que dá o mesmo resultado, assim, entendeu? Mas É o que vocês decidem aí Então foi isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo É cliquem em gostei, se inscrevam aí no meu canal Me adicionam em seus sociais também E deixem perguntinhas aí nos comentários Sugestões de vídeos, qualquer coisa Então é isso, gente Um grande beijo pra todos e até o próximo vídeo Tchau, tchau